Mas você ainda tem os poderes que são úteis para mim. E goste ou não disso, eu vou usar os poderes como bem quiser para destruir os Rangers. Eu jamais darei os meus poderes para alguém da sua laia. É claro que não dará. É por isso que vou pegá-los. Não! Meu acredito, ela enlouqueceu. Ela vai fazer qualquer coisa para destruir a gente. O que podemos fazer? Eu não sei. Finalmente o fim dos Power Rangers! Isso é quente demais! Temos que sair daqui! Vai, Speed, rescate! Vai, Speed, rescate! Vejam só, meus poderes! Gente, onde estão? Estão me ouvindo? Eles foram tragados por um vértice na parte superior do estádio. Estou indo! Estou em cima do vértice. Vou entrar! Cuidado, Carter. Gente! Estou indo! Ah! Ranger Vermelho, Sai da minha frente, diabólico! Ouça aqui. Não tenho tempo! Precisa ouvir. Eu posso ajudar você a salvar seus amigos. O que está dizendo? Você precisa atacar a Rainha Ban Sheerah, bem no lugar onde deveria ter um coração. É a única forma de salvá-los. O diabólico nos ajudando! Espere mais um pouco, pessoal. Eu vou acabar com a rainha Bansheera.